Tá tudo certinho, ó, eita, tá, deixa eu voltar pra tela aqui do navegador, pronto. Sem mais alt-tab, hein. Por enquanto posso ver o chat, não. Eita, ó, o Google. Você deveria saber que nós íamos voltar. Achou que tinha salvado sua realidadezinha? Mas você só preparou pra nós. Caralho! Eita, ó, caralho! Então vá, reúna o que sobrou do seu exército. Prepare suas defesas. Ah, porra. Mas saiba que quando acabarmos, nada. Eita, porra. Restará. Eita, porra. E como eu já suspeitava, sem narutinho, rapaz. Sem narutinho na merda do passe, cara. Tanto hype que teve esse tempo todo pra vir o Naruto. Não teve narutinho. Caralho! Peraí, acabou! Ai, caralho! Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal falando que queria o Naruto. Que passe horrível! Aí, vai começar o outro, ó. Aí, se liga, ó. Ó. Calma aí que eu já vou olhar o chat, hein. Pior que tudo já deve ter mandado um monte de coisa, né. Calma aí. Quando eu voltar, eu leio o... Eita, buguei. Eu leio o que tu foi mandando aí. Ó, eu esqueci o nome dele. Porque na última temporada ele tinha caído na água. Não me diz que foi só isso. Ah, te ferrar que foi só isso. Caralho! Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa nisso aqui. Bora. Deixa eu clicar assistir agora. Ah, não. É só mostrando o que já passou, né. Caralho! Peraí, peraí. Já vou comentar sobre isso aqui. Peraí. Calma aí. O cubo. Você deveria saber que nós íamos voltar. Tá. Sobre essa parte de voltar eu não tenho a mínima ideia. Não sei se tem referência as outras temporadas. Se tiver. Aí é por isso que eu não sei mesmo. Então. Enfim. Vamos lá. Ok. Aqui a skin do Mamako que eu já tinha visto a imagem já. Que louco. Nossa, mano. Olha essa skin do Mamako. Nossa. Caralho. Que merda. Tá. Essa skin. É. É. Não vou nem comentar. É. Mais ou menos. Essa mina aqui. É. Não sei. Não sei o que falar sobre ela. Cadê? Vamos pra próxima. Achou que... Ó, a nave caída. Caraca, nossa. Tinha salvado sua realidadezinha. Calma aí. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Achou que tinha salvado sua... Ó, tem um... Tem um bagulho diferente aqui, ó. Um tipo de... Sei lá, de energia. Olha aqui. Os tentáculos de energia. Sei lá que porra é essa. Vai bem ali atrás. Onde tá a minha cadeirinha aqui. Ó, pera aí, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Rapidinho, ó. Pra vocês verem certinho. Tá vendo ali, ó. Bem aqui, ó. Onde eu tô olhando aqui, ó. Tá vendo? Tem um tipo de energia ali. Uns tentáculos de energia. Sei lá que diabo é aquilo. Fora isso. É nave destruída. O mapa. Acho que eu... É. Acho que eu não peguei mais nada, não. Tá. Vamos lá, play aqui de novo. Deixa eu ver. Tá, os destroços ainda, né. Os personagens. Ah, os planadores aqui deles. Uma baleia. Um planador meio que padrão, né. É um... Sei lá, um míssil. Não sei o que diabo é isso. E aqui a asa. Interessante. A asa de arco-íris. Nossa. Olha aqui o outro unicórnio. Nossa. Mano do céu. Caralho, mano. Que merda. Tô escutando o score de apitando aí, né. Então. Meus amigos puta aqui. Você... Aí, ó. Esses alienígenas aí. Olha... Uns alienígenas meio... É... Não dá pra considerar alienígena isso? Eu não sei. Parece um bicho meio mágico. Não sei. É um bicho aí. Tá ligado? Não sei que diabo é isso não. Mas eu gostei. Me lembrou... Aqueles... Os zumbis daquela... Eu esqueci a temporada que teve os zumbis lá. Que ficava pelos mapas. Que você ficava matando e tal. Me lembrou eles? Eu joguei bem pouco. Naquela temporada. Só entrei uma vez pra testar e nunca mais. Tá. Vamos lá. Essa mina aqui, ó. Ela parece que é a vilã. Parece, né. Bom. Não sei se tem alguma referência aqui sobre as temporadas antigas. Mas eu gostei do design dela. Essa máscara aí, ó. Eu gostei. Olha só. Tem dois tipos, ó. Um de fogo. E o outro de... Sei lá. Energia. Nossa. Isso aqui também... Ah não. Eu acho que é só um destroço, né. Tá. Ó. Tem pedaço da nave caída lá no... Caraca. Eu acho que... Eu nunca memorizo o... O... O mapa do Fortnite. Mas essa cidade eu já vi muito aqui, já. Já rolou muita treta. Que interessante. Tá. Aqui o unicórnio desgraçado. O... Deixa eu ver aqui. Esse outro aqui. Eu não lembro quem é. Essa mina aqui também não sei. Aqui tem um portal. Portal não é uma bomba, né. Isso explode, se eu não me engano. Olha lá. Isso explode. Muda o cenário. Hum... Tá. Eu não entendi isso. E aí, Venom. Salve. E aí, opa. Talvez quando aquilo ali explodir e spawnir esses bichos aí. Hum... Tá, o bichão vindo pra cima. Uma arma nova. Olha lá. Parece uma... Crossbow. Como é que é o nome em português mesmo? É... A famosa besta. É, rapaz. Interessante. Só que a skin lá de arma não gostei. Mano, olha esse unicórnio. Mano do céu. Cara, que coisa é essa? Meu Deus. Mano. Caraca, três unicórnio bombadão. Esse aí é um deles. Tem um que é todo preto de fogo. E o outro eu já esqueci a aparência. Caraca, esse aí é o todo coloridão. Arco-íris. Caraca, é feio. Nossa, é muito feio. Tá doido essa cara. Parece eu. Cê é louco. Tá, vamos ver o próximo. Então vá. Opa. Arma nova. Ih, a arma nova, hein. Calma aí. Então vá. Olha essa arminha interessante, hein. Mata vários, parece, de uma vez. Interessante, hein. Interessante. Vamos lá. Reúna o que sobrou do seu exército. Olha o unicórnio aí. Olha essa... Nossa, essa máscara. Esse skinzinho aí. Essa aí é interessante até agora. Mas eu não sei se é... Já é antiga essa skin ou é nova. Opa. Pessoal voando. Vai dar pra voar pela... Pelo destroço, aparentemente. Prepare suas defesas. Ou do seu exército. Essa skin aí. Prepare suas defesas. Gostei. Até agora essa aí pra mim é a melhor skin que... Que teve nessa temporada. Deixa eu ver. Opa, caralho. Não, pera. A torre tela já tinha já. Olha. Opa, pera. Tem um pula-pula novo. Prepare suas defesas. Ah não, o cubo. Ele tá pulando em cima do cubo. Isso aí. Caralho. Olha o carnificino aí, ó. Eita. Por que ele tá nessa temporada, eu não sei. O pessoal reclamaram do Naruto. Como é que ele fazia sentido... Nessa temporada. Mas... E ele? Eu não sei. É a mínima ideia. Mas beleza, tá aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Hum... É... Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu procurar a imagem dele aqui na internet rapidinho. Vamos lá. Carnificina. Deixa eu ver aqui. Eu tô ligado mais ou menos nele. Calma aí. Ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Ó só. Esse aqui... É ele, ó. Não tem muito a ver com o do Fortnite, não, hein. Pra dizer a verdade. Aqui, ó. A cor, beleza, parece. Aqui, ó. É. Aqui é o do filme do Venom, né. Interessante. Não vejo a hora de sair esse filme também. Que eu tô dando pra ver. Ah, ele... Ah, tá. Ele é do filme, então. Ó. É. Então, se é do filme, então faz sentido ele ser esquisitão assim. Faz sentido. Faz muito sentido. É, eu fico muito estranha essa mochila dele. Eu espero que seja uma mochila e dê pra você não equipar isso. Porque se isso já for do personagem, mano. Nossa, vai ficar... Nossa, quero nem pensar. Enfim, vamos continuar aqui. Caraca. Ué, pera. Caraca, que é isso? Isso é uma... Ué. Não é uma arma nova. É o poder dele. Será que vai ter um... Um modo que tipo... O que teve lá da Marvel. O... Batalha da Marvel. Que tu usava os poderes dos heróis lá. Tipo isso. Que ele aparece com o... Do Venom. Que você... Mandava o ataque à distância e puxava o inimigo pra perto. Só que esse aí já mata de vez. Quando acabar... Ó, torretinha nova. Torreta não é... Caraca, eu me esqueci do nome da porra das armas. É Midi Gun, né? Acho que é isso. Enfim, tá aí. Esse aí é o povo do mal, aparentemente. Tá, as mesmas skins... É uma... Nossa, essa aqui pra mim é a melhor skin que tem nessa temporada. É a melhor. Essa daqui, meu Deus. Opa, ó lá. Aquele bichão lá. Ó lá. Ó lá. O... Qual é o nome? É Siren Head? É isso? É isso o nome dele? Eu não lembro, caralho. Pera aí, pera aí. Aí, 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 ó. Tá ligado? E aí, ele. Caraca, o pior é que tem umas animações desse bicho aqui, mano. Que é legal pra caramba. Parece um filme. Você é louco. Mas, enfim. Que a bicha assustadora do cacete. Mas, enfim. Aí, aí, ele, rapaz. Rapaz, você vai ter uma temporada do Fortnite. Ó lá. Caralho, mano. Olha o bichão levantando. RESTAURAR E, tá aí. As novas skinzinhas do passe de batalha, rapaz. É... Carnificina. Interessante. É... Coisa da Marvel. Não gostei. É. Vai ser legal ter ele só por ter, tá ligado? É... Essa menina aqui com a espada. Não sei se ela tem alguma transformação. Algum estilo diferente. Mas, eu gostei da espada. Tem uma picareta de espada que eu gosto pra caramba. Eu sempre uso ela. Eu gostei. O... O unicórnio aqui, todo colorido. Que eu não vi. Cadê os outros dois? Ah, eu acho que é estilo. Deve ser. Deve ser estilo Wester. É. Que é o preto de fogo e... E o outro eu já esqueci, já. É, deixa eu ver. Deixa eu ver. Já volto. Vou no banheiro. Ah, beleza. Beleza, Dyson. Beleza. Caralho. Agora tem aquela mina ali com o dedinho na boca, né? Que eu também não entendi muito, mas... É. Até agora não me interessou nada não, ela. O mamaco ali também... É. 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 Fala a verdade, carguei pra ele. O... O peixoto ali que é preto e branco. E essa minazinha aqui que pra mim foi a melhor. Ué. É. Pra mim essa mina aqui foi... É a melhor coisa que tem no passe. Em segundo o... O... Carnificina. E terceiro... Essa mina aqui por causa da... Da espada dela. Talvez pela skinzinha porque ela é bonita. Eu gostei da skin dela. Ah, é. Teve... Calma aí. Tem mais coisinha. Ah, e fora essa... Né. Essa aqui que parece que vai ser a grande vilã, rapaz. Talvez. Hum. É. Deixa eu ver. A gente vai no clube Fortnite pra ganhar... Tá. Isso aqui eu já tinha havido spoiler já. Ih, caralho. E é isso, rapaz. Meu Deus do céu. Calma aí. Ah, é. Tá. Deixa eu ver esse outro aqui. O que era mesmo? Que eu não lembro. Ah, tá. Aqui. Oh, não. Ih, caralho. Pera. Eita. Isso aqui é novo. Caralho. Aí, Dyson. 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 Isso aqui. Aqui, ó. Aí, tu voltou? Voltou. Caralho. Ai, caralho. Tô nervoso. Bora. Aumentei o som. Tá. Como já postou, né? Então, eu posso ir pausando. Peixoto aqui, soldadinho. Essa menina que eu não sei quem é. Essa aqui, padrãozinha. Essa aqui, que eu não sei quem é. E aí, o outro soldado ali. Ah, o Mamako. É o Mamako que tá lá atrás. Ó, não tô vendo o chat não a partir de agora, hein. Só pra avisar. Destroços da nave. Caralho, pior que essas animações são muito fodas. Eu assistiria muito um desenho. Se o Fortnite fizesse. Assim. Eita, porra. Tem coisa invisível aí, hein. Ah, não. É o... Pô, é o cubo, caralho. Não dá as costas, não. Não dá as costas, não. Hum, sempre dá merda quando dá costas. Sabia. Não dá tira, não. Eita, porra. Já era. Oi, oi. Eita, porra. Ó, o bichão. Eita, porra. O tanto que drogou tudo nada. Tá, deixa eu ver. Ó, tem outro cubo aqui. Outro aqui, ó. Ah. Então, será que esses cubos... Ó, deixa eu voltar aqui pro Discord. Ô, Discord não, cara. É o OBS. Então, será que esses cubos aí vão estar espalhados pelo mapa? E quando você encostar ou só chegar perto, será que vai dropar esses bichão? Meu Deus do céu. Ah, esse é o nome? Ah.